Música Olá Já estamos aqui na moda Lisboa E ontem eu não disse mais nada Porque esqueci-me E pronto Também não aconteceu nada de especial Mas pronto, nós agora já chegámos E vamos ver o desfile do Way to Mars E tenho a certeza que vai ser Mesmo giro Mas este é ele Música Música O que está a sair? Já foi o destino e foi só a coisa mais gira de sempre, porque não sei se vocês perceberam mas lá no início eles estavam tipo todos vestidos de brancos e eles, ai vou ver o contrário E os artistas, digamos assim, foram a pintá-los e depois eles desfilaram com a roupa que eles pintaram, por isso foi muito giro E agora vamos tirar umas fotografiazinhas e vejam a minha roupa, olhem as minhas botas E agora vamos tirar uma roupa, olhem as minhas botas Márcia Tivemos a tirar umas fotografias Porque ela tira muito bem fotografias E agora está ali a Carolina Carolina Vais andando? Tchau E pronto, ela agora já foi para o desfile e nós estamos aqui neste belo jardim Eu tirei fotografias ali, nesta coisinha, porque eu já queria tirar fotografias lá há séculos e pronto, finally! Ela está cruzada Cuidado minha! Quem é a mais gira? Eu! Mariana vai fazer um Outfit of the day, portanto, a camisola é de onde? É da Trisley Lee É da Trisley Lee É da Joka É da Your Lovely Breeze Pronto, o colar é da Swarovski E foi o Ricky que me deu! Meu Deus do céu de amor! O Sol E o Rico É o Rico E o Rico É o Rico É isso aí? É? É o Rico É o Rico O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é? Conhecemos aqui o Miguel. Miguel é fotógrafo e tiram-nos umas fotografias mesmo giras. Qual é o sonho? MBM. MBM. Sim, não esquecer. Muitos peixes MBM. Pronto. Vamos ter o link na descrição. Adeus. Tchau. Vlog takeover número 50 com a Carolina, o estado da situação, a Mariana está a andar descalça. Anda cá, mostra-te lá. E ela até foi a Seaside comprar umas coisas para não lhe dar os pés. Mas... Mas... Estes autocolantezinhos não vão até aqui. E agora vejam aqui. Estou toda vermelha. Coitadinha, vá. Anda Mariana descalça. Anda. Caminha até ao carro. E aí MBM render. Tchau, tchau.